Eu queria começar aqui falando sobre uma coisa que atormenta a minha vida desde quando eu nasci. O meu nome. Porque vocês podem pensar que meu nome é Frank Sanfoneiro, mas não é. Meu nome mesmo é Jodel Frank. Essa foi a reação do médico quando eu nasci. Juro pra vocês, com esse nome, mano, eu nem precisei de tapa na bunda quando eu nasci, pra chorar. Sério mesmo. O médico chorou da minha mãe e falou, como é que é o nome da criança? Minha mãe, Jodel Frank. O médico chorou. É, não é fácil, né? Jodel Frank é um nome muito complicado. Fala Jodel Frank. Aí, tá bom, você viu que tá bom, né? Deu uma travadinha, não deu? Não é difícil falar Jodel Frank? Agora imagina uma criança aprendendo a falar. Porque falar papai e mamãe é fácil agora. Jodel Frank. Não, eu lembro que quando minha irmã, ela inteirou 15 anos de idade, minha mãe virou pra ela e falou assim, Você quer ganhar uma bicicleta? Minha irmã, quero. Então passa de ano. Falei, nossa, eu quero logo ganhar uma bicicleta também. Inteirei 15 anos e minha mãe fez a mesma coisa comigo. Quer ganhar uma bicicleta? Falei, quero. Ela, aprendi a falar Jodel Frank. É, filho. Pensa no nome canseira, velho. Pra tirar o RG, então, deu um bom trabalho. Porque meu nome, além de feio, assim, ele é enorme. Meu nome completo é Jodel Frank de Lima Gomes da Silva. Essa foi a reação da mulher do que fez a identidade. Não, porque, sério mesmo, na hora que ela trouxe aquela identidade, falou assim, assina por extensa. Falei, não dá. Tem que ser uma cartulina pra dar certo aqui, moça. Ela falou, não, pode abreviar. Falei, pode abreviar? Ela, pode. Falei, então vou abreviar. Ela abrevia. Eu falei, vou abreviar muito. Não, pode abreviar. Falei, só que eu dei o Ambovel e que eu abreviei tudo, né? E o meu nome abreviado não dá muito certo. Porque meu nome abreviado ficou Jodel Frank de NGS. Aprendi a escrever rapidão. É uma letroja pequenininha, velho. Só que eu falando sobre isso com um amigo meu, ele falou assim, mano, mas vem cá, sua mãe não tinha um nome pior pra colocar em você, não? Falei, tem até tinha. Mas era feminino, aí colocou na minha irmã. E vocês devem estar pensando, não tem um nome pior que Jodel Frank. Vocês não conhecem a mãe. Porque o nome da minha irmã deixa as pessoas meio surdas temporariamente. Coisa rápida, se mais deixa as pessoas meio surdas que o nome da minha irmã é Xeslida. Calma, tá passando. Fala Xesda, moça agora. Não, tem mais duas irmãs. Mas essa nasceu bonita aí, ficou com o nome bonito. Fala Xesda. Aí, vai lá. O nome da minha irmã é muito difícil. É Xeslida. Olha o nome. Xeslida. Pra ficar na cabeça de você, né? Xeslida. Mas eu não gosto muito de falar o nome da minha irmã nos meus shows. Porque a galera começa a achar que eu sou pastor e eu tô falando em línguas. Ô, Xeslida, canta lá. Aí eu não falo muito não, tá ligado? Porque o nome da minha irmã deu problema na igreja. Porque quando eu era pequeno, minha irmã me levava na igreja junto com ela. Ela me levava naquela igreja. Que eu não posso falar o nome, aquela igreja do universo. Sabe qual que é? Que era o que o pessoal falou. Eu sou do universo. Tive um super bem convertido. É, essa igreja aí, vocês estão ligados. E aí minha irmã me levava. Me levava num culto mais tranquilo, sexta-feira, sessão de escarreio. Aí, beleza. Cheguei lá com ela esse dia. Olha só que bela. Cheguei lá, fiquei do lado dela. Minha irmã de cá. E o pastor começou a orar, né? Que elas oravam pesadas. Sexta-feira. Ô, cantar lá manaias. E não sei o que. Demônio, parece que eu vou te expulsar. Ô, cantar lá manaias. Do nada. Moça. A minha irmã faz assim, ó. Mano, levei o susto. O pastor levou o susto. Falou, tá endemoniada. Eu falei, pra mim era só TPM. Não, pra mim tava normal, né? O pastor, não, tá endemoniada. Traz aqui. Pegou o obreiro, foi. Pegou o demônio, né? Minha irmã. Aí, levou o demônio lá na frente, lá. E o pastor começou, irmãos. Hoje eu vou mostrar pra vocês, irmãos. Que o demônio conhece a nossa vida desde criança, irmãos. Aí, pegou o demônio, né? Minha irmã. Aí, virou assim e falou. Quer ver, irmãos? Como é que o demônio conhece a nossa vida? Demônio. Como é que é o nome dessa irmã? Eu da cadeira e falei, passou. Começou errado. Aí, eu falei, fala, demônio. Como é que é o nome dessa irmã? O demônio aqui. É Xês, vida. Tá vendo, irmãos? Tem demônio que fala até a língua dos anjos pra confundir a gente. Mas, eu, ele não vai enganar, não, irmãos. Sem gracinha, demônio. Falou pro demônio, né? Minha irmã. Sem gracinha, demônio. Como é que é o nome dessa irmã? É o demônio aqui. É Xês, vida. Não, você viu que o demônio já tava puto de falar o nome da minha irmã? Aí, o pastor levantou. Tá vendo, irmão? Tem demônio que é teimoso. Aí, o pastor viu que eu tava do lado dela, né? Virou pra mim e falou assim, irmão. Você é o quê dessa irmã? Aí, eu falei, irmão. Não, eu achei que o irmão só podia falar na questão de voz. Aí, beleza. Aí, ele. E qual que é o nome dela, irmão? Aí, eu falei, Xês, vida. Aí, e, obreiro? Qual é o dado que o demônio já passou pro irmão dela? Não é fácil ter nome difícil.